Hoje é a 31 de maio, estou aqui na Ponto Sangradouro Esse vídeo é de atualização para mostrar para vocês como é que está aqui na Ponto Sangradouro Onde fica o encontro dos dois açudes, Estevão Marinho e Mãe d'água Veja só nessas imagens a seguir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Foi isso aí galera, vocês viram como é que está aqui na Ponto Sangradouro Se Deus quiser, divina Espírito Santo, divina Machuva galera Quem gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve no canal e fique com Deus Até o próximo vídeo, tchau tchau